Esse momento é complicado, mas Eu não fui fazer isso Brinca com o amor da paz Espero que isso entenda, foi interessante O rapaz foi botado Nunca puxei da relação Mas quando você chegou na hora de dar Em minha vida andava um mundo complicado Aí você chegou e me conquistou E agora o que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Eu nunca quis te deixar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu verão Desculpa aí Essa não foi minha atenção Eu nunca quis brincar com o seu coração